Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Hoje eu vim fazer um tour em pedreira, vim mostrar pra vocês um pouco das novidades de 2023. E aproveitando, eu vou te convidar, eu te convido a se inscrever no meu canal. Você já é inscrito? Se você não é, vai aqui embaixo do meu vídeo, ó, no botãozinho inscreva-se. Inscreva-se, aproveita, vai lá no sininho, sabe ali no sininho de notificação? Então, clica lá que todas as vezes que tiver vídeos novos, você vai receber sempre em primeira mão, tá? E ao final do vídeo, deixa o seu joinha pra dar aquela fortalecida, gente. Então, não saiam daí, que eu já volto, vou mostrar pra vocês as novidades de pedreira. Não fica aí que eu já volto. Pessoal, eu tô numa loja agora que ela chama Dunes. Ela fica aqui em pedreira também. Ela fica no sentido, pra quem tá indo, pra voltar no sentido de Algariona. Tem muito preço bacana aqui. Ó, tá vendo esses pratos aqui? Tem de sobremesa por R$ 9,50. Tem de R$ 11,90, R$ 10,90. Tem raso, tem fundo. Pessoal, aqui é bem bacana a faixa de preço aqui. Olha esses pratos, tão raso. Tem de sobremesa. Aqui também, ó, é faixa de preço R$ 12,90. R$ 9,90, R$ 11,90. Ó, tem de vários estilinhos. É muito bacana aqui essa loja, viu? E também tem das marquinhas conhecidas, né? As mais famosinhas que a gente conhece, tá? Vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Aqui tem de vários estilos de prato. Raso, fundo, redondo, quadrado. Tem de vários estilos, ó. Olha aqui. Essa aqui é porcelana chimich. Ó, esse prato aqui, ele é R$ 31,50. Olha que coisa mais linda, gente. Gente, esse aqui é R$ 19,90, o de sobremesa e R$ 38,90, o raso. Mas, ó, tem de vários estilos. Depois, sem os ser de marca, né? Sem ser esses da chimich, tem esses outros que eu falei. E também tem outros coloridos que eu vou mostrar pra vocês. Tem muita coisa, gente. Olha que lindo esse aqui. Esse aqui eu vou mostrar pra vocês, ó. Não vou nem tirar. R$ 19,90. Olha que coisa mais linda. Ele é raso. Ele é de sobremesa. Pessoal, olha aqui. Quanta coisa linda, pessoal. Muito bacana. Muito, muito, muito bacana. Olha, gente. Essa loja chama Dumis. Muita coisa bacana aqui, pessoal. Não saiam daí que eu vou mostrar mais um pouquinho pra vocês dessa loja. Olha aqui, gente. Esses traços. Que coisa mais linda. Olha. Olha. Muita coisa linda, pessoal. Pessoal, ó. Aqui também, ó. Tem de sobremesa. Ó. Arcopal. Esse aqui é R$ 13,90. Depois tem esse fundo aqui, ó. Olha que bacana, pessoal. Esse aqui é R$ 15,90. Tem esse aqui, ó. Morraso. Esse aqui é R$ 15,90 também, ó. Gente, muito bacana. Olha esse baúzinho aqui. Esse aqui é R$ 15,90, ó. Olha que legal. Eu gosto bastante dessa loja, viu, gente. Olha essa saladeira que linda. Ela é R$ 44,90. Deixa eu pegar pra vocês verem. Ó. Ela é fosca. Tá vendo? Que linda. Ó. Dá pra ver, né? Ela é R$ 44,90. Linda. Olha esse aqui lindo. É prato stick que fala. Steak. Prato stick, pessoal. Oval. R$ 33,90. Mas é um mega prato, tá? Gigante, gigante, gigante. Olha o branco. É o mesmo prato, só que ele é branco. Ele é R$ 30,90. Pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A moça aqui da loja acabou de me falar que esses pretos, eles são de vidro temperado. Esses e todas essas seis bancadas são de vidro temperado. Então, são tudo de vidro temperado. Olha, ela vai fazer o teste. Então, o material que quebrar, ele quebra também. Só que ele é bem mais resistente. Mais resistente. Pessoal, muito bacana. E eu gostei bastante do preço. Obrigada, viu? Gente, muito bacana. Vocês viram? Ele quebra, mas não é com tanta facilidade, né? Olha esse azul que lindo. R$ 19,90. Ai, pessoal, adorei essa loja. Olha, eu me empolgo. Esse, R$ 15,90. Esse aqui é um raso mais comum, né? Não é tão grandão. Esse aqui é R$ 17,50. Olha, eu não sei. Eu acredito que não dá pra revender por esse valor, tá, gente? É mais pra uso pessoal mesmo, tá? Olha, esse aqui ele é bem grandão. Ele é de 28 centímetros. Ele é R$ 26,90. Gostei bastante também. Olha, deixa eu mostrar mais um pouquinho aqui pra vocês. Olha, esse aqui é Duralex. R$ 21,90. Esse aqui ele é de 31 centímetros. Ele é bem grandão. É pra quem gosta de prato grande, gente. Eu particularmente não gosto, tá? Olha esse aqui de sobremesa. R$ 8,90. Olha que bacana. Gostei do preço também. Olha esse aqui fundo. R$ 11,90. É Duralex. Vidro temperado também, gente. Olha esse aqui raso. R$ 13,90. Ó, esse é R$ 13,90. Esse aqui é R$ 9,90. Ele é um pouquinho menor que aquele outro ali. Gente, muito bacana. Adorei o preço dessa loja. Eu nunca tinha vindo aqui. Primeira vez que eu vim e já estou amando. Olha esse aqui, gente. Duralex também. Ó, ele é o raso tamanho normal, ó. R$ 9,50. O fundo também, ó. R$ 9,50. Então, lembrando, essa loja fica em pedreira no sentido contrário. Quando você está voltando para a Jogariúna, ela fica do lado direito. Tá? Muito bacana. Quem quiser vir, venha. Quem mora próximo, venha. Porque eu super recomendo. Preço muito bacana. Pessoal, olha esse que lindo. Esse aqui é meio quadrado, né? Ó. E também naquele estilo lá de vidro temperado. Esse aqui é R$ 17,50. Tá? E também está sujeito a alteração de preço, tá, gente? Hoje eu estou aqui, mas aqui uma semana, duas, pode ser que mude o valor. Ó. Esse aqui é de sobremesa. É R$ 15,90. Esse aqui é fundo, ó. R$ 17,50. Gostei também. Deixa eu mostrar as cores agora, porque eu já falei bastante de preço, né, pessoal? Olha que legal esse aqui. Cinza. Ai, amei, gente. Ai, eu me empolgo. Eu fico empolgada, ó. Porque é tanta coisa linda. Ai, amei esse cinza. Eu nunca tinha visto, pessoal. Olha que lindo. Adorei. Olha esse aqui. Ele é R$ 17,50. Ele é de 27 centímetros. Adorei, pessoal. Tem bastante coisa legal aqui nessa loja. Venham que eu super amei. Não precisa não fazer presente de aniversário, não. A minha irmã está aqui falando que não quer presente de aniversário, gente. Eu quero. O meu é dia 4 de junho. Se vocês quiserem me dar, eu aceito, galera. Deixa eu mostrar um pouco de... De... Essa saladeira que fala, travessa. Olha essa aqui que linda, pessoal. Essa aqui vai ao forno, viu? Ai, que linda. Dá até medo de pegar. Olha, ela é amarela. Essa aqui é R$ 99,90. E ela vai ao forno. Olha que linda. Maravilhosa, pessoal. Ela é grande. Ela é de 30 por 21. Essa daqui é 22 por 15. Olha, ela é R$ 54,90. Muito bacana. Ó, tem vários estilos de travessa, gente. Ó. Essa daqui é rabaneteira que está escrito. Olha, muita coisa legal, pessoal. Muita, muita, muita coisa bacana aqui. Vou mostrar mais um pouquinho de coisa para vocês, tá? Pessoal, deixa eu mostrar para vocês mais um pouquinho do que tem aqui na loja. Ó, aqui tem xícaras. Mas as xícaras que tem é mais assim, sabe? Ó. Mais lisa. Lisa assim. Sem cor, que eu digo. Branca. Olha que linda essa. Essa é R$ 31,90, pessoal. Olha que linda. Dá para ver? Bonita, né? E eu acho que é R$ 31,90 já com o Pires, tá? Ó, essa pequenininha é R$ 21,90. Depois tem assim, lisa, por R$ 29,90. E é como eu disse, pessoal. Eu acho que não dá para revender, tá? Eu acho que é para mais, para uso próprio mesmo. Mas olha, tem muita coisinha legal aqui. Depois tem a leiteira. Olha que legal. Essa aqui é R$ 108,90. Gostei. Tem bastante coisinha legal, pessoal, aqui. Gente, ó. Deixa eu mostrar um pouquinho das canecas, né? Eu falo xícara, gente, mas é caneca. Olha que linda essa. Não sei. Não tem marca, não. Ela é R$ 17,90 essa. Olha que linda. Gostei. Gente, eu sou apaixonada por caneca. Olha que bonita. Essa aqui é R$ 19,90. Ai, mas tem várias, ó. Tá vendo? Ai. Eu sou linda. Eu acho linda. Essa de bolinha é R$ 18,90. Essa de flor também é R$ 18,90. Depois tem essa aqui, Lisa. Vamos ver o preço da Lisa. A Lisa é R$ 14,90. Pessoal. Pessoal, olha esse aqui que lindo. Esse aqui é um prato raso. Ele é R$ 29,90. Mas ele é grande. Não acho. Não sei se é prato pra comer, né? Porque ele é meio diferenciado. Esse aqui é de sobremesa lanche. R$ 24,90. Olha esse aqui. Que maravilhoso, pessoal. Mas ele é bem grandão. Ele é enorme. Ó, tá vendo? R$ 34,90. Olha esses balzinhos aqui. Que lindo, pessoal. Ó, R$ 24,90. Esse bonito, né? Ó. Lindo também. Adorei. Super gostei. Olha esse aqui. Que lindo. É o conjuntinho, né? R$ 29,90 esse. Ai, pessoal. Tem muita coisa linda nessa loja. Tem pra todos os rostos e todos os bolsos. Olha esse que bonito. Lindo esse aqui. R$ 38,90 esse prato. Tá vendo que a bordinha dele é prata? Adorei. Gostei também. Ó, tem as travessas também que vai ao forno. Elas são Oxford, tá? Aquela marca famosa que a gente conhece. R$ 69,90. R$ 93,90. Ele é um pouco maior. E tem a de R$ 130,00. As três são Oxford. Essas aqui que eles também sejam. Ó, a branca. R$ 130,00 e R$ 93,00. Pessoal, ó. Tem umas saladeiras também aqui. Olha essa na cor cinza, gente. Essa aqui é R$ 39,90. Aí é linda, né? Ó, ela tem na cor preta. Aí os bauzinhos. Esse aqui é R$ 23,50. Esse é R$ 17,90 que ele é menor. E esse menorzinho ainda é R$ 12,90. Esse aqui é a saladeira preta. Olha que linda, gente. Olha. Ela é fosca, tá vendo? Por fora. Aí é linda, pessoal. E eu super adorei. Olha o preço. É R$ 28,90 e R$ 23,50. Porque elas são tamanhos diferentes, tá? Mas o cinza eu amei. Super amei. É cor nova, tá? Porque eu nunca tinha visto esse cinza. Achei maravilhoso. Super amei. Deixa eu mostrar essa ladeira preta pra vocês. Que eu vi aqui por R$ 54,90. Olha que maravilhosa, gente. Ó, e ela é daquele material de vidro misturado que a menina falou. Que ela é mais resistente. Pessoal, eu já estava indo embora, mas eu não resisti e voltei. Olha esse aqui, que lindo o conjunto. Olha, ele tem a borda... Parece um dourado, mas não é a bordinha. Quanto é esse aqui, moça? Não sabe, né? Pessoal, é Oxford. Olha que lindo, pessoal. Maravilhoso. Ó, depois tem o prato maior. Tem o bauzinho. Ah, tá sem preço. Uma pena, mas olha que lindo. Maravilhoso. Esse aqui é uma saladeira, ó. Ela é R$ 43,90. É do mesmo... É conjunto, ó. Tá vendo? Eu tenho ali. Lindo, lindo, lindo. Adorei. Pessoal, olha que linda essa saladeira. Pode ir no forno. Pode ir no forno, ó. Tá vendo? Porque uma curiosidade, quando é áspero embaixo, pode ir no forno. Vocês sabiam disso, pessoal? Quem sabia? Coloca aí pra mim nos comentários. Quando é áspero no fundo, ó, pode ir no forno, tá? Se é liso, não pode, viu, gente? Senão, vocês vão explodir tudo. Ó, olha, gente. Ó, tem essa azul, tem a igual, é laranja, tem a branca. Então, é isso, pessoal. Por hoje é só. Eu resolvi vir aqui e dar um recadinho pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Esse vídeo, eu vou postar ele em duas partes, talvez em três. Porque como ele vai ficar muito longo, eu resolvi dividir, tá? Então, hoje foi esse. Na sexta, eu vou postar mais uma parte. Talvez, na terça, uma terceira, tá? Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, te convido a se inscrever no meu canal. Ative o sininho de notificação pra você receber sempre em primeira mão as minhas publicações, tá? E deixe seu joinha no final do vídeo, tá, gente? Até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau.